Vamos ler João 11, diz assim, você não vai fechar a Bíblia, já estou avisando, se você está com o aplicativo aí com o celular com pouca bateria, o problema é seu, fica com esse aplicativo aberto Hoje eu vou pregar, como diz os pastores na teologia, um expositivo, e eu preciso que você fique com a sua Bíblia aberta João 11 diz assim, havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, povoado de Maria e de sua irmã Marta E aconteceu que Lázaro ficou doente, não fecha não, que quem tem alergia a Bíblia hoje, já pega hipoglose aí, já fica aí com a arnica perto Porque pode ser que você comece a tremer, hoje nós queremos estudar, ler, pensar sobre entendendo a demora de Deus Nós vamos entender a demora de Deus, eu quero falar sobre esse assunto porque muitas pessoas questionam a gente que é pastor As pessoas aqui no Brasil gente, nós vivemos em um país cristianizado, mas não cristão Ou seja, todo mundo, a grande maioria sabe quem é Jesus, mas não é a maioria que está seguindo Jesus Ou seja, saber a história dele é uma coisa, saber que ele dividiu a história é uma coisa Saber que tem uma imagem dele lá na Bahia de Fluminense, lá no Rio Beleza? Mas, segui-lo, obedecê-lo e amá-lo é diferente E no privado, muita gente nos procura e fala, pastor, eu clamei por Jesus, nada aconteceu Pastor, nós vivemos uma tragédia na nossa família, pastor, eu pedi, mas o Senhor não me atendeu Então, eu já começo te falando uma coisa Em um ano e pouco para cá, eu e a Pátia aqui, nós perdemos o pai dela Que morreu no dia do aniversário dela E, poucos meses atrás, sepultamos o irmão mais velho dela Que nós também oramos, que nós também clamamos Então, eu quero que você entenda que eu não estou aqui tentando ser o advogado de Deus Não estou aqui para defendê-lo, até porque a Bíblia nunca faz isso Eu amo a Bíblia por isso, a Bíblia não passa pano para Jesus Não passa pano para Paulo, não passa pano para Deus, para ninguém A Bíblia fala o que tem que ser falado Por exemplo, tem hora lá que a Bíblia diz assim E Deus ficou nervoso e matou meia dúzia Tem, tem Você quer ver um texto desse? É só você ler lá, Gênesis 6 Deus ficou triste de ter feito homem E a Bíblia diz que doeu o coração dele E ele falou, vou passar o serol, vou matar Matou pouca gente, matou só todo mundo E ficou vivo só Noé e a família dele E o que ele mais ama que é os bichinhos Né? Isso prova que tem animal com QI superior a nós Não olhe para a pessoa do lado, senão você revela Que o zoológico está presente Mas eu quero te mostrar nessa história Por que que parece Parece não Por que que às vezes Deus demora? Deus demora Então vamos comigo no texto Vem comigo aí Eu sei que você está com fome Sei que você veio direto do trabalho Mas me dá a sua atenção para a gente entender Vou ler o verso 1 de novo Havia um homem chamado Lázaro Ele era de Betânia Do povoado de Maria E de sua irmã Marta E aconteceu Que Lázaro ficou doente Primeira coisa que a gente vê Coisas ruins acontecem com gente boa Acabou Por que pastor? Eu posso te dar uma resposta teológica Mas não vai ser satisfatória A resposta teológica é Porque depois da queda Todo mundo se ferrou Junto Não tem essa A idade média Na idade média O cristianismo era assim ó Coisas boas acontecem com gente boa E coisas ruins acontecem com gente ruim Mas quando você vai para a Bíblia Não tem nada disso Você quer ver? O homem mais justo da terra Era Jó Quem se ferrou mais do que todo mundo? Jó Aí ó Desmoronou tudo Então nós temos que parar com essa coisa Ai mas eu sou servo de Senhor Ai mas eu sou dizimista fiel Ai eu sou membro fundador de Lagoinha Lázaro era amigo de Jesus A Bíblia diz Aconteceu Aconteceu Fala comigo Aconteceu Nós temos que entender isso aqui Não há explicação Simplesmente ele ficou Doente Ficou doente Essa é a primeira coisa que a gente vê Olha o verso 2 Maria sua irmã Era a mesma Que derramaram perfume sobre o Senhor E lhe enxugaram Os pés Com os cabelos Ou seja Não era só Lázaro Que era amigo As duas irmãs Era uma família de três irmãos Que eram muito amigos de Jesus Pensa uma coisa Você sabe porque eu acho que esse verso 2 está aí? Ele está dizendo assim Mesmo depois da irmã dele ter feito uma grande oferta na vida de Jesus O Lázaro ficou doente Quem entende o que eu estou falando aqui? Posso te falar uma coisa? Do meu coração Você não vai gostar não Mas eu vou falar Às vezes eu acho que Quem mais Pode sofrer É quem ama Jesus Porque a gente encara o sofrimento com Ele Eu falei essa semana com um amigo meu Eu falei Para mim herói Herói É quem não tem uma vida com Jesus Isso para mim é um herói O cara levantar uma segunda-feira brava E meter a cara nessa vida doida do jeito que está Esse mundo cão do jeito que está E enfrentar uma semana Sem ter Cristo Para mim Isso é um herói Eu não tenho essa Eu já tinha me matado há muito tempo Para mim isso é um herói Eu não tenho essa força Eu tenho que orar Eu tenho que clamar Eu tenho que descabelar Para eu aguentar levantar de manhã Para eu viver minha vida Para eu estar aqui de pé É luta E com Jesus do meu lado Quem entendeu o que eu estou falando Em outras palavras Se com Cristo está difícil Sem Ele É um suicídio É um suicídio assistido A mulher fez uma oferta na vida de Jesus Mas o irmão dela ficou doente Verso 3 Então as irmãs de Lázaro Mandaram dizer a Jesus Senhor Aquele a quem amas Está doente O que a gente vê aqui? Não tinha um WhatsApp Tinha que mandar uma carta As irmãs mandaram a carta Quando ele tinha morrido Ou quando ele estava doente Vamos ser bíblicos aqui Ele estava o que? Doente E ele é o seu xodó Jesus Ele é o seu amado Ele é o queridinho do Senhor Ai pastor Você está dando um nó Na minha cabeça Como que alguém é querido De Jesus E passa por isso? Calma que vai piorar Eu amo a Bíblia É desse jeito aqui E não tem explicação Já perdi a conta De servos de Deus maravilhosos Eu sempre falo isso com a Pathy Eu vejo uma tragédia acontecendo Na vida de alguém Eu falo ali Pathy Muito mais crente do que eu E vivendo um negócio Muito mais terrível do que eu Olha lá Patrícia Outra pessoa Meu Deus Olha o pastor fulano O que está vivendo? Esses dias eu vi um homem de Deus Gente Fantástico O homem Muito crente Vivendo um câncer Praticamente Zero chance de cura Mas o homem é assim Ele não sabe falar de outro assunto Tudo ele é Jesus Aí você fica assim Como pode? Como pode? É ele que Jesus ama Mas ele está enfrentando uma grande luta Então elas mandaram o recado a tempo Diga Mandaram o recado a tempo Verso 4 Ao ouvir isso Jesus disse Essa doença não acabará em morte É para a glória de Deus Para que o Filho de Deus Seja glorificada No meio dela Jesus amava Jesus amava Marta A irmã dela E amava A Lázaro No entanto Quando ouviu falar Que Lázaro estava doente Ficou mais dois dias Onde estava Vamos ver algumas coisas aqui Quatro coisas Sobre por que Deus demora Então Jesus recebeu a notícia E a primeira coisa que ele falou É o seguinte Essa história não vai terminar em morte Primeira coisa que você tem que entender Jesus conhece Início, meio e fim Nós só conhecemos o agora Ele sabe tudo Ele sabe tudo Então a primeira coisa que a gente precisa ver Por que que ele às vezes demora? Para que o nome dele seja glorificado Gente, tudo na vida tem que ser para a glória de? Deus Inclusive as coisas ruins Mas como que uma coisa ruim é para a glória de Deus? Sendo Um dia Jesus viu um cego Os discípulos começaram com a teologia de porta e boteco Ô Senhor Quem pecou? Foi esse homem? Ou para os pais dele? Para ele ter nascido cego? É essa mentalidade De que se algo deu errado É porque tem pecado no meio Pode ter pecado no meio Mas nem sempre Jesus falou Nem o pai dele pecou Nem ele pecou Mas isso aconteceu Para que o filho do homem seja Glorificado E se eu te falar que uma enfermidade E se eu te falar que uma falência financeira E se eu te falar que uma calúnia E se eu te falar que até uma depressão Tudo isso tem o objetivo de jogar o holofote em Jesus Vou falar outra frase difícil de engolir aqui Não é sobre você É sobre ele Ai porque eu estou vivendo Ai porque eu não estou aguentando Ai porque eu Não é sobre nós É sobre ele Gente eu já li milhares de histórias de heróis da fé Homens e mulheres que morreram por amor a Jesus Sabe como que os heróis da fé morriam? Cantando hinos Jogando beijo para ele Agradecendo Eles faziam da morte dele Deles Um culto a Deus E não Ai isso é injusto Eu estou sendo queimado Eu sou crente Ou você adora a Deus Ou você mergulha num mar de auto-piedade Ai ó Sou amigo de Jesus Sirvo Jesus há 820 anos Agora eu pego uma doença Como pode? Por que? Meu casamento deu errado? Por que? Que estão falando mal de mim? Por que? Que eu perdi o meu dinheiro? Por que? O texto diz Primeiro Para a glória dele Segundo Não significa que ele parou de nos amar O texto diz no verso 5 Jesus amava Marta Lázaro E Maria Quando Deus demora Não significa que ele parou de nos amar É nessas horas que a serpente vem Cadê o seu Deus? Eu nunca vou esquecer o dia que eu parei um carro Na porta da igreja E eu e a Pathy Tínhamos poucos anos de casados E a gente não tinha muita coisa Morava de aluguel Os móveis mais simples do mundo E a gente comprou lá um Um escorte verde 85 O apelido era Hulk Porque o escapamento dele batia no fundo assim ó Na hora que eu ia freando no sinal Eu ia fazer Só os homens entendem A borracha caia Aí Batia E eu parei lá o Hulk Na porta da igreja De dia E vim pro culto Cabei o culto Cadê o carro? Até hoje Nunca achei esse carro Na porta da igreja O que é que aquele santo Vem falar comigo? O São Tanás Chegou no meu ouvido E falou assim Enquanto Você tá aí dentro da igreja Igual um trouxa Dando dinheiro Pra pastor andar de carrão O seu Deus Não manda um anjo Pra cuidar do seu carro É você? O xodó de Jesus Não parece Posso ler algumas mentes aqui nessa noite? Por que que essa galinha Tá casada? Arrumou esse homem Delícia aqui E eu Servindo ao Senhor Sem me jogar em cima de homem nenhum Tô aqui solteira Eu falei que eu ia ler mente Daqui a pouco eu leio mais Que eu cansei Terceiro motivo Que ele Às vezes demora Ele age No seu próprio tempo Que é melhor Para nós Nós vamos entender uma coisa Gente Nós vivemos Dentro de um tempo Chamado Cronos Cronos é o nosso relógio Tá mostrando aí as horas agora Tá aqui Dez pras nove É a hora que a gente tá vivendo Deus não vive no dez pras nove Deus vive num tempo Chamado Cairos Cairos é o tempo de Deus É o tempo que ele faz E que ele vive Ele interfere na história Cronos Com o Cairos Então ele não vai se apressar Com data de vencimento De boleto nossa Ele não vai se desesperar Com a nossa idade Ai Senhor A gente tá ficando velho Calma Gente Se a história de Moisés Não te consola Nada mais te consola Deus começou a tratar Com Moisés Aos oitenta Moisés Vamos começar os trabalhos Apareceu pelo Um assassino E falou Vem cá Agora vamos começar Quem entende Que eu tô pregando aqui Nós precisamos entender Que Deus vai fazer No tempo dele Ele vai fazer Ele vai fazer Vai Eu posso falar isso aqui De Jesus Jesus responde a oração Jesus é Deus Ele faz o que ele quiser Agora são raras as vezes Que eu peço uma coisa pra ele E ele faz do jeito que eu pedi Ele tem o jeito E faz duas maneiras Mais esquisita Eu te dou um exemplo Na Bíblia Jacó Casou com duas irmãs Raquel e Lia Ele não gostava de Lia Ele queria Raquel Quando Deus viu isso Sabe o que Deus falou? Vou dar filhos pra Lia E vou deixar Raquel estéreo E Lia dava luz a filho E cada filho que ela nascia Ela falava assim Agora meu marido vai me preferir Agora meu marido vai me preferir Agora meu marido E quanto mais nascia menino Mais ele queria Raquel E Raquel chorava Porque ele não podia ter filho São os jeitos de Deus agir Deus transforma o coração Do meu marido para mim Não Eu vou fechar o coração Eu vou fechar o ventre da preferida E eu vou te dar filha igual com ele As tribos de Israel hoje Vieram quase todas de Lia E não de Raquel Deus faz do jeito dele No tempo dele Na hora dele Do modo dele E não vai pedir licença Para nenhum de nós E não vai dar explicação Ele é Deus Olha o que ele disse para Moisés Eu sou o que sou Eu não sou o que você precisa Nem o que você acha Nem o bom velhinho do Natal Nem um homem com raiva no trono Pronto para matar alguém com raio Eu sou o que sou Quer conhecer Deus? Leia a Bíblia Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia em voz alta Ai pastor Eu nunca ouvi a voz de Deus Leia a Bíblia em voz alta Você vai ouvir Quarto Por que que Deus demora? Ele sabe e sente O que se passa Conosco Ele sabe e sente O que se passa Conosco Esse é o texto da Bíblia Mais bacana Para entender Os sentimentos de Deus Porque a gente acha Que Deus fica frio Lá no céu Olhando Falando assim Ai lacaios Ai que preguiça Olha ali fulano Ai Não Ele chegou Num velório E chorou Jesus olha para a sua história Para o seu casamento Para as suas lutas Suas doenças E Ele chora Ele tem empatia Pela nossa dor Adivinha porquê? Porque Ele entrou Dentro dessa pele aqui E Ele sabe O que é sujeira O que é cansaço Você que é solteiro Você tem que aprender a orar Jesus Deus me dá um marido Não Jesus O Senhor sabe O que é solidão O Senhor ficou 33 anos Dormindo Sozinho É ruim demais Até quando Senhor Eu vou Falar Em paz Com Deus Me deito Oh Deus Eu quero dormir com o Senhor Mas com mais alguém Ele entende Porque Ele Viveu Ele entende Traição Você que está aqui Foi traído Não, mas Ele não foi casado Ele foi traído Pelo melhor amigo Fizeram fofoca Com o nome dele Abandonaram Ele Na pior hora dele Não há nada Que você viva Que Ele não tenha vivido Então Ele sente O que a gente sente Só que Ele vai agir Do jeito dele Quem entendeu? Ai, pastor Eu entendi Mas não gostei Eu também Somos dois Ele é Deus E Ele vai fazer O que Ele quiser Ele é O que Ele é Né? E nessa história O que que nós vemos? Três tipos De reações A demora de Deus Primeiro Nós vemos A reação De Marta Olha aí comigo O verso 20 O verso 20 diz assim Quando Marta Ouviu que Jesus Estava chegando Foi encontrá-lo Mas Maria Ficou em casa Disse Marta Jesus Senhor Se estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Mas eu sei Que mesmo agora Deus te dará Tudo o que pedires Disse-lhe Jesus O seu irmão Vai ressuscitar Marta respondeu Eu sei que ele vai Ressuscitar Na ressurreição Do último dia Imagina Eu vou te dar O que você quer Não Eu sei que o Senhor Vai me dar lá No fim dos tempos Não Eu estou falando Hoje mulher Hoje Eu vim aqui Resolver seus problemas Nessa noite Nós temos um encontro Com Cristo Que pode fazer E vai fazer Hoje Nós temos que Crer nisso Jesus foi lá Só que ele Chegou atrasado Deliberadamente Ele ficou Dois dias a mais Onde ele Onde ele não Devia ter ficado Nós achamos Que ele não Devia ter ficado Quando ele chegou lá Não era mais um hospital Era um funeral Era um funeral E o primeiro tipo De crente Que aparece aqui Sabe o que que é? Marta Qual é Marta? Ansiosa As coisas começam A não acontecer Como nós pedimos Para Deus Deus começa a demorar E nós começamos Ai meu Deus É Abraão Deus Falou com Abraão Vou te dar um filho Deu um ano Dois anos Cinco anos O filho não vinha? O que que eles fizeram? A mulher de Abraão Gente Vai lá e tem um filho Com a minha escrava Quando você liga a televisão E vê essa confusão Em Israel Em Gaza Até hoje São os dois filhos De Abraão brigando Ismael e Isaac Não tem que dar Uma força para Deus Não tem que ajudá-lo Se ele falou Vai acontecer Pode ir governo Vim governo Pode tirar o Twitter Pôr o Twitter Pode ser o que for Lá no céu A Bíblia diz No Salmo 2 Que ele ri Dos governantes Deus olha para a terra E fala assim Vladimir Putin Ali o Maduro Está sem avião Ele ri Quem entende O que eu estou falando? Deus ri Todo poder está na mão dele Ele dá um espirro E as nações derretem Está tudo na mão dele Ele não perdeu O controle De nada O que ia acontecer Na minha vida E na sua vida Foi porque ele quis Sabe qual é o verso Mais difícil da Bíblia De crer? 31 mil versos Da Bíblia Quase 32 mil O verso mais difícil Romanos 8 28 Todas as coisas Cooperam Para o bem Daqueles Quem ama a Deus Que eu só vejo assim Se você ama a Deus Não sei como Mas no final Vai cooperar Para o seu bem Então Não adianta ficar ansioso Ai Deus não está fazendo Ai Senhor Eu vim aqui Olha bem Maria Marta Foi lá fora Foi lá Por que ele não esperou Ele chegar em casa? Estava ansiosa Afobada Não adianta Isso não vai Isso não vai adiantar Nem atrasar O mover de Deus Segundo tipo de gente É Maria O que a gente vê aí Sobre Maria Olha o verso 28 E depois disso De dizer isso Foi para casa E chamou a parte Maria E disse-lhe O mestre está aqui E está chamando você Ao ouvir isso Maria levantou-se de prece E foi ao encontro dele Jesus ainda não tinha entrado No povoado Mas estava no lugar Onde Marta o encontrara Quando notaram Que ela se levantou de prece Saiu Os judeus Que estavam Confortando em casa Seguiram Supondo que ela ia ao sepulcro Para lhe chorar Chegando ao lugar Onde Jesus está vivendo Maria prostrou-se Aos seus pés E disse Senhor Se estivesse aqui Meu irmão Não teria morrido Ao ver chorando Maria E os judeus Que a acompanhavam Jesus agitou-se No espírito E perturbou-se Onde o colocaram Perguntou ele Vem e vê Senhor Responderam eles E Jesus Chorou Maria Não entendendo O agir de Deus Não entendendo O atraso De Deus Não entendendo A memória De Deus Adorou Assim mesmo Senhor Eu estou sentindo Eu não sinto A tua presença Eu não vejo O teu agir Quanto mais eu te busco Pior as coisas ficam Quanto mais fiel Eu sou ao Senhor Parece que a vida De todo mundo Anda menos a minha Mas Eu vou continuar Aos teus Pés Interessante Que Marta E Maria Falaram as mesmas Palavras com Jesus Senhor Se tu estivesse aqui Meu irmão Eu não teria morrido Quando Maria Marta falou Jesus nem Quando Maria falou A Bíblia diz Que Jesus ficou Comovido Maria tinha um jeito De tocar o coração Do mestre Sabe como é que a gente Toca o coração Do mestre Quando a gente Consegue adorá-lo Mesmo com vontade De xingar Mesmo com vontade De murmurar Adore Adore Mesmo quando você Não estiver entendendo Nada E tem o terceiro Tipo de pessoa Que tem a terceira Reação Com a demora De Deus Que é Lázaro Olha o verso 33 Diz assim Qual o verso É o verso 33 Que a gente acabou De ler Que diz Que Jesus agitou-se E perturbou-se No espírito Jesus foi E viu Onde ele estava Lázaro Já estava morto Tem muitos De nós Que com a demora De Deus Uns ficam ansiosos Outros adoram E tem um terceiro Grupo Que não aguenta Esperar E faz o que Desiste Lázaro Não aguentou Esperar Ah não Senhor Eu clamei Eu orei Eu tentei Mas eu vou morrer Eu vou por fim Nessa história Eu vou por fim Na minha vida Eu vou por fim No meu casamento Vou por fim Na minha empresa Vou por fim No meu relacionamento Vou por fim Eu vou morrer Eu não aguento Mais esperar Sabe o que eu aprendi Na minha vida Quando eu abro A minha boca Cheia de dente E falo assim Senhor Eu não aguento mais Geralmente É na próxima curva Que o meu milagre está Carro é assim Os homens aqui Vão me entender Mulher também Quando acende A luz do painel Falando que a gasolina Entrou Na reserva Ele ainda dirige Uns 40, 50 quilômetros Sim ou não? Sim ou não Meu Deus? Sim Você é a mesma coisa Quando você fala assim Chega Eu estou por aqui Eu não aguento mais Deus não faz nada As pessoas não me ajudam A minha vida Deus fala assim Seu milagre está logo ali na frente Vamos ver se você aguenta esperar Mas nesse meio tempo Não se engane Ele chora junto com você Ele sente sua dor Junto com você Você não está sozinho Num leite de hospital Você não está sozinho Num casamento difícil Você não está sozinho Sem dinheiro Ele está conosco Ele se comove Não é um Deus frio Que falou Ralé Cheguei para manifestar O meu poder Cala a boca Sai daí Lázaro Sai para fora Pronto Traz o outro morto aí Que eu vou ressuscitar também Não Ele não é um chefe De empresa bravo Ele nos ama O texto diz que ele amava Lázaro Amava Marta Amava Maria Ou seja Ele ama os ansiosos Ama os adoradores E ama até Aqueles que desistem Que morrem Que não dão conta Ou sim Mas porquê então Porquê Que Jesus demorou Se Jesus tivesse chegado Na hora Olha o que não teria acontecido Primeiro Se Jesus tivesse chegado Na hora Ele não Teria Operado Seu milagre Mais Poderoso Você sabe a história Jesus chega Chora Depois que ele chora Ele fala Tirem a pedra Aí a irmã dele Para a frentona Marta Senhor Ele já cheira mal Tem quatro dias Eu não sei se você sabe Existe uma lenda judaica Que diz que depois da morte A alma da pessoa Ficava ao redor do corpo Por três dias E só no quarto dia em diante A alma ia embora Então eu tenho comigo Que Jesus fez questão De esperar o cadáver Ficar bem defunto mesmo Porque ele não queria Realizar uma cura Ele queria realizar A uma ressurreição O maior milagre da Bíblia Gente Não é mar abrir Não é pão chover do céu O maior milagre da Bíblia Considerado por todos os teólogos É A ressurreição De Lázaro Sabe por quê? Ele é um Zé nada Filho do Zé ninguém Com a coisa nenhuma Não é apóstolo Não fez milagre Não tem uma frase dele Na Bíblia Nada Lázaro Lázaro é bom em quê? Em morrer Você riu Mas é igual a você Bom em quê? Você é chata Bom em quê? Ter depressão Bom em quê? Ser pão dura Bom em quê? Olhar para o homem dos outros Bom em quê? Dirigir mal E xingar no trânsito Bom em quê? Torcer para time ruim É nisso que a gente é bom O maior milagre dele Não teria Acontecido Segundo Por que que Jesus deixou? Por que que ele não fez o milagre Na hora que chamaram? Porque senão Ele não teria se emocionado tanto E mostrado para a gente O quanto ele se importa Com a nossa dor É o único texto na Bíblia Que diz que Deus chorou É o único texto na Bíblia Que mostra O quanto Deus está Envolvido Naquilo que os seus filhos vivem Nós vemos aqui a humanidade E a divindade juntos Chorando por nossa causa Você consegue imaginar um Deus em lágrimas? Por minha causa e por sua causa? Você consegue imaginar um Deus Que se descontrola E abre a boca chorar Quando vê Que as coisas não acontecem Do jeito que devia Na minha vida e na sua vida? Isso é lindo ou não? É esse o nosso Deus Não é um Deus que fica lá de cima Falando bem feito Só fica vendo série E tiktok Aí Toma Não Não é esse o meu Jesus Não é esse o meu Jesus Ele é um Senhor Que se emociona Com aquilo que vivemos E que toma Para Ele A nossa dor E fala Meu filho Deixa comigo Agora eu resolvo Quem tem coragem De entregar a dor Para Ele hoje Tem coragem De entregar a morte A tristeza O desânimo A ansiedade Quem tem coragem? Eu nunca vou me esquecer Do dia que eu morava Num prédio Quase 20 andares E eu desci Para o play Para brincar E um dia Um menino Quase o dobro Do meu tamanho Foi e me bateu Aí eu fui para casa Para o meu apartamento Lá Falei Pai O filho da fulana Me bateu Como que ele é? Ele é assim 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 Meu pai desceu No play Desceu Ficou dois minutos E voltou Falou Meu filho Não vai acontecer Mais nada não Tá bom Toda vez que eu vi O menino O menino corria Eu estava nadando Na piscina O menino saia O menino Nem vinha e corria Falei Nossa Ó pai O que você falou Com o menino? Não nada não filho Pai O que você falou Nada Mãe O que o pai Você tenta Através da mãe Mãe O que o pai Falou Não vou te falar Nada E foi E foi E foi E eu fiz igual Da Lila Eu fui cansando Meu pai Um dia eu falei O que você falou Não Eu só cheguei Pé dele E falei assim Se você falar Oi com o meu filho Eu te mato O meu pai Ainda não era cristão Nessa época Se um pai Não cristão Ama um filho E defende a causa dele Esse tanto O que não fará o pai celestial? Quando vê a gente sofrer Quando vê a gente viver Uma tragédia na nossa vida Ele vem Ele chora Mas no final Ele fala Sai para trás agora Que agora Pau Vai comer Jesus falou Tira a pedra Que eu já enxuguei As lágrimas Hora de chorar Acabou Minha parte humana Já mostrou Agora eu vou mostrar Minha parte divina Lázaro Sai Para fora Deus está chamando Para fora você hoje Está chamando Sua família Para fora Está chamando Sua vida emocional Está chamando Sua vida financeira Está chamando Sua vida romântica Sai Para fora Sai para fora Venha Terceiro motivo Pelo qual Jesus Não fez na hora Que as mulheres queriam Senão Não teria acontecido O seu milagre Que gerou A maior repercussão E que foi A gota d'água Para a sua crucificação Você sabia Que os estudiosos Da Bíblia dizem Que se ele não tivesse Ressuscitado Lázaro Ele não tinha sido assassinado Leia João Leia o evangelho de João No final Quando Jesus Ressuscita Lázaro Um bando de judeus Corre lá no Sinédrio Que eram 70 líderes Da nação de Israel E falaram assim Agora o caldo entornou O cara ressuscitou Um morto De quatro dias Os caras falaram assim Temos que tomar uma decisão E foi aí Que Judas Vendeu Jesus Falaram com Pilatos Venderam Os romanos vieram Foi esse milagre A gota Gente Literalmente A doença de Lázaro Teve diretamente Consequência Na minha E na sua Salvação Se Lázaro Não fica doente E não morre E Jesus Não ressuscita ele Quatro dias depois Os judeus Não iriam acusá-lo Não iriam prendê-lo E nós estaríamos mortos Nos nossos pecados Ei Você não consegue Colocar todas as peças Do quebra-cabeça junto Ele consegue olhar E falar assim Eu estou fazendo isso Que vai gerar isso Que vai dar isso Que vai E que vai dar Essa consequência Que lá na frente Amanhã Calma Tudo está No controle dele Quarto motivo Pelo qual ele atrasou Não teria sido O seu milagre Que mais levou Pessoas a crer nele O milagre Que mais fez pessoas Acreditar em Jesus Foi a ressurreição de Lázaro Lê o capítulo 12 O capítulo 12 Diz que Jesus saiu Depois voltou Na casa de Lázaro Para uma refeição Comeu lá junto com ele Ele vivo Lázaro vivo As irmãs A irmã veio Derramou o perfume Aos pés de Jesus Daí ele entrou Sentou num jumentinho E entrou em Jerusalém Na hora que ele entrou Em Jerusalém A Bíblia diz assim E a multidão Que tinha visto O milagre Da ressurreição de Lázaro Colocou Seus mantos E palmas Né? E começaram a dizer Osana Bendito rei Que vem Em nome do Senhor A multidão De discípulos Aumentou muito Porque a notícia A pessoa fala assim Eu preciso de Deus Nossa Eu preciso Jesus Tem misericórdia De mim Senhor Eu não sei O que eu faço A dor E o sofrimento Vão colocar mais gente No céu Do que todos os pastores Juntos Sabe o que C.S. Lewis dizia? O sofrimento É o megafone De Deus Para acordar Uma geração Ensurdecida Não escuta Pregador Não escuta A Bíblia Então escuta O câncer Escuta O assalto Escuta A depressão Escuta O divórcio Escuta O governo Corrupto Escuta A morte Do seu pai Escuta Uma pandemia Aí a gente Gente da pandemia Converteu todo mundo Vocês viram? Converteu tudo depois O vírus Foi igual A praga do Egito A praga vinha Todo mundo Ai O faraó Pedir perdão Para Moisés Quando a praga Ia embora O faraó Acendia outro baseado Ei Oi Eu não sei você Mas eu não quero ser uma pessoa Que precisa da dor Para adorar Jesus Eu quero adorá-lo Na prosperidade E na bênção Com a mesma força Como se eu tivesse Desenganado Quem entende Que eu estou falando aqui O problema nosso É que a gente Ganha um tantinho assim Recebe uma bencinha assim Cresce na vida Um tantinho assim E já relaxa Não A gente não vamos Na igreja hoje não Não A gente agora Vamos A gente temos piscina Não Eu fiquei amigo De alguém que tem piscina Ei Ei Deus pode te dar tudo E você vai continuar Servindo a Ele Vou fingir que você não Deu essa resposta Vou perguntar de novo Deus pode te abençoar Com o que Ele quiser E você vai continuar Com o seu coração Fiel a Ele Quinto e último motivo Que Ele atrasou E que Ele tinha que ter atrasado Porque se Ele não atrasasse Isso aqui não aconteceria Olha Ele não teria feito De Lázaro Um milagre Mas simplesmente Teria feito Um milagre Para Lázaro Vou ler para vocês O que está escrito aqui João capítulo 12 A Bíblia diz assim Muitos dos judeus Vieram para ver Jesus E também para ver Lázaro A quem Ele ressuscitara dos mortos Assim O chefe dos sacerdotes Decidiram planos Para matar a Lázaro também Pois por causa dele Muitos estavam se afastando Dos judeus E crendo em Jesus Lázaro, amores Não recebeu um milagre Ele se tornou um Receber um milagre é bacana Mas se tornar um É muito melhor Você anda É um milagre Você fala É um milagre Você põe a mão É um milagre Vocês estão olhando Para o milagre Que é agora com o microfone Minha mulher conhece Minha vida Minha mulher sabe Não era para eu estar vivo Não era para eu estar aqui Vocês estão olhando para um Lázaro Que já esteve morto Quatro dias Um Lázaro Que Jesus falou Lucinho Sai para fora Hoje eu estou fazendo hora extra Sabe por que eu quero viver os planos de Deus? Porque eu não posso pegar a hora extra Que Ele me deu Para viver meus projetos Eu não tenho projeto Eu tenho um sonho Um dia antes de morrer Falar a seguinte frase Combati o bom combate Terminei minha corrida Guardei a fé Chupa a capeta E agora eu vou morrer E morrer É esse o meu sonho Ai eu quero um carro Ai eu quero Não Não tem sonho Não existe isso Depois que você vê Jesus ir lá dentro de uma tumba Te levantar Você já fedia Você já não tinha esperança Pensava em se matar Gente Todo mundo aqui conhece a minha história Eu era um suicida Eu era um menino Sem noção E ele foi lá e me sarou Como que agora eu vou esquecer dele? Como que agora eu saio daqui Vou para casa E vou ver uma pornografia Como que agora eu saio daqui Ai Final de semana chegando Vou tomar uma Que tomar uma Ai vou no bailão Vou ver umas morena lá Ver morena no bailão Você vai virar um corno lá Vai ter um show Showzão aqui em Belo Horizonte Vou lá assistir Vai pôr esses joelhos seus no chão E vai agradecer a ele Porque gente muito melhor do que você Morreu nessa pandemia E eu e você Porquera Estamos vivos aqui Sabe porquê nós estamos vivos? Porque ele não quer só fazer um milagre em nós Ele quer fazer de nós Um milagre O irmão Lázaro O irmão Lázaro morreu gente A Deus eu entreguei O barco do meu ser E entrei pro mar afora Na solidão da lida Não vejo mais o cais Só Deus Só Deus e eu agora Ele A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre Não vejo Sie A minha vida é do Joe uma coisa que eu descobri na Bíblia, só ama Jesus muito quem foi muito perdoado, vou encerrar dizendo isso aqui, tinha um dia uma prostituta, uma prostituta entrou, Jesus estava sentado em uma mesa conversando com o fariseu, a prostituta nem falou nada, ela só começou a chorar e lavar os pés dele com o cabelo, o fariseu sentado olhou para Jesus e pensou assim, se esse homem fosse profeta, ele sabia que quem está tocando nele é uma prostituta, uma mulher impura, Jesus leu a mente do miserável, Jesus olhou para ele e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, dois caras deviam para um homem, um devia 500, outro devia 50, o homem foi perdoar a dívida dos dois, quem tem que ser mais grato? o fariseu falou, o que perdoou 500, Jesus falou, você está certo, eu entrei na sua casa, você não me lavou meus pés, mas essa mulher não para de lavar meus pés, você entrou na minha casa, não me ungiu, mas ela não para de me ungir aqui, você entrou na minha casa, eu entrei na sua casa, você não me honrou, essa da mulher aqui não para de se prostrar os meus pés, sabe o que Jesus estava dizendo para ela? Aí ele termina dizendo, porque quem muito foi perdoado, ama muito, essa mulher, aí Jesus olha para ela e diz, os seus pecados estão perdoados, a prostituta saiu perdoada, e o fariseu não, porque ele achava que a dívida dele era pequena, deixa eu te dar uma notícia, todos nós temos uma dívida impagável com o Criador, se for para ele atrasar para sempre, ele vai atrasar para sempre, porque nenhum de nós aqui é merecedor de uma ressurreição, nem de milagre, nem de nada, ele faz por misericórdia e ele faz por graça, mas do mesmo jeito que ele fez por Lázaro, ele vai fazer por nós aqui nessa noite, porquê Elucinho? Porque Deus ama Lázaro, Jesus ama Marta, Jesus ama Maria, Jesus ama todos nós, todos nós, e ao sair daqui, nós não vamos sair daqui com uma bênção, com uma vitória, nós vamos sair daqui sendo o próprio milagre, nós vamos dizer para as pessoas, você quer ver um milagre? Olha para mim, eu vivo? É um milagre, meu casamento de pé? É um milagre, eu ter saúde? É um milagre, eu ter um dinheiro? É milagre! E você vai contar para as pessoas o que ele fez por você, você quer viver assim? Então nunca mais reclame, quando ele atrasar, porque muitas vezes quando ele atrasa, é porque ele está querendo fazer algo muito melhor do que o que você está pedindo.